Música Continuamos com a comida de sofá, nessa série a gente faz receitas mais lariquentinhas pra você comer no sofá assistindo uma série, um filme, entre outras coisas mais e quem dá a dica disso tudo não sou eu, e sim um convidado e dessa vez é ela, Foquinha minha amiga de longa data que faz um trabalho incrível, é a rainha do entretenimento nos Youtube e não menos importante, é a receita, é a coisa mais maluca que eu acho que já vocês vão ver nesse canal é tipo um canole ou uma panqueca de catupiry caramelizado com goiabada você vai ter que assistir esse vídeo até o fim pra entender um baludinho estava vendo o Instagram de um amigo meu, o Celinho, que tem o Instagram, Caverilson sigam esse Instagram que é muito divertido, e aí eu vi ele fazendo uma panqueca de catupiry ele pegava muito catupiry, colocava na frigideira, derretia, caramelizava, era uma coisa meio louca aí eu fui testar e fiz uma coisa semelhante, e eu vou mostrar pra vocês agora primeiro passo, catupiry, e gente é isso aí, balada, eu não vou ficar falando requeijão cremoso é catupiry, pode ser algum outro requeijão cremoso de outra marca? claro que pode, pode ser um requeijão mais tradicional? não testei, mas eu acredito que funciona também faz em casa, testem me marca no Instagram que aí eu vou saber frigideira fria, eu vou usar essa daqui pequenininha, tá? ela tem 20 centímetros de diâmetro se for antiaderente, melhor ainda se não, vai dar certo, é só tomar um pouquinho mais de cuidado gente, bastante catupiry põe aqui, ó, dá uma assentada e aí eu pego também um pouquinho de canela e põe em cima desse catupiry aqui, ó e pimenta da Jamaica e aí vai misturar salgado, doce, com especiarias funciona super bem usa o tempero que você tiver em casa, não tem, tá tudo certo também fogo, médio, e aí é só esquecer vai demorar de 5 a 10 minutos isso aqui vai derreter, vai soltar gordura vai caramelizar, enfim depois do meu papo com a Foquinha que eu vou chamar lá agora eu vou mostrar pra vocês como é que fica e vocês vão entender porque a gente vai soltar um time lapse bonitão pra você que não sabe o que é time lapse Ribas, explica eu vou fazer uma foto por segundo e aí depois quando eu juntar o movimento vai ser contínuo como se o tempo tivesse acelerado legal Foquinha, me atende por favor, amore Olá internet no canal dela ela fala do mundo dos famosos cinema, música e também ela tem um podcast com o André Brandit que se chama Donos da Razão bem-vinda Foquinha ah, obrigada, adorei já aproveitem e se inscrevam no canal da Foquinha sigam ela nas redes sociais também aliás, tem collab de Foquinha aqui, ó nossa a gente fazendo manteiga, foi maravilhoso tem collab minha também na Foquinha nossa tem muito vídeo no meu canal também tem vídeo você comendo papinha e também tem o Twister, né a gente bêbado jogando Twister então Foquinha, vamos lá o que você indica de série, filme e coisas mais que seu coraçãozinho mandar? em vez de série, na verdade eu vou indicar um reality show que se chama Brincando com Fogo que é um novo reality show da Netflix é um reality show de pegação mas é totalmente diferente de tudo que já lançaram é meio debochada assim com os estereótipos de reality show de namoro e aí eles vão pra essa ilha achando que é um reality de pegação normal eles não sabem o jeito que vai rolar e depois de 12 horas eles descobrem que eles não podem fazer sexo nem se beijar e aí, se beijam e se far sexo faz o que? é expulso? pois é, então aí tem um prêmio de 100 mil dólares se eu não me engano é isso mesmo cada infração que eles tomam diminui de qualquer coisa é, vai diminuindo o valor é uma mistura de no limite com largados e pelados e a Real The One meu, eu vou assistir real, eu fiquei curioso disso, gente eu fiquei curioso assiste porque é muito legal acho que quem não gosta de reality show de pegação vai gostar faz o deboche e quem gosta vai gostar também muito bem, filme? eu amo filme de suspense e aí, tava todo mundo falando do filme O Poço, né da Netflix muita gente falou e eu assisti filmão eu gostei bastante e aí, vi um filme que eu gostei muito que se chama A Casa que é espanhol também e aí, é uma família rica que mora em Barcelona tem um cara que ele é um publicitário ele tá desempregado a mulher dele toma a decisão de que eles têm que se mudar e sair daquele padrão de vida que eles tinham que era muito alto e aí, ele começa a dar uns rolês ali na vizinhança antiga dele e vê que tem uma família nova morando no apartamento deles e ele tem a chave do antigo apartamento e entra lá e aí, ele começa a stalkear e se envolver e tal porque ele quer aquela vida de volta e aí, é bem surpreendente, né eu gostei bastante você gostou? eu gostei eu gostei o final, eu achei o desfecho tem que assistir vocês assistam é uma mistura de O Poço com O Parasita também tem um quê ali e assistam vale a pena e música? o que que tem? eu tô viciada no álbum novo da Dua Lipa eu amo muito essa mulher e... você sabe quem é, não? gente, minha cara é muito boa, né? para, Mohamed gente, eu não sou da música pop eu gosto de Lady Gaga e tá bom e Sia? tá legal já, vai é que falaram muito da Dua Lipa no BBB agora por causa da Manu Gavassi aliás, por falar em Manu Gavassi tem uma collab com a Manu Gavassi aqui no canal de uns 5 anos que é maravilhosa Foquinha eu tô fazendo aqui, ó um negócio com catupiry ele tá caramelizando aqui depois assiste o vídeo quando sair tenta fazer em casa e espero que acabe logo tudo isso para a gente se encontrar novamente, amore é isso aí tô morrendo de saudade vou fazer essa receita assim porque eu tô super cozinheira nessa quarentena arrasou, Foquinha manda um beijo pro André valeu mando sim obrigada beijo, beijo galera beijo gente, antes de mostrar aqui a nossa panquequinha já comenta aqui embaixo quem vocês querem nessa série comida de sofá e bom que entre agora o time lapse ele berrete começa a soltar bastante gordura frita nele mesmo começa a caramelizar e aí ele fica assim desse jeitinho tá esse excesso de gordura a gente tira ai meu remédio que nojento não sei o que quando você come requeijão é isso aí que você tá ingerindo amores bom e aí você vai dando uma soltadinha com cuidado pode ser que ele dê umas fisgadas e aí olha isso ó, ó, ó destacou todo tá vendo? mantenho na frigideira pra ele continuar ainda quentinho e maleável pra gente colocar o recheio caso o seu catupiry passe do ponto e fique muito duro e não dê pra enrolar sabe o que você pode fazer? o que eu fiz aqui porque deu errado uma versão que a gente fez ó você faz um toquinho só dobrar ele aqui ó, ele tá crocante dobra e aí você usa a criatividade e o formato que você bem entender não tem desculpa pra falar que não deu certo então aqui eu vou ainda manter o calor residual e eu vou colocar mais catupiry porque aqui essa crosta tem bastante gosto de catupiry mas a gente quer a textura cremosa dele também vem, eu dou uma espalhada nele mas pode ser também requeijão ricota o que você quiser goiabada a minha pedaçuda pode ser a cascão também você solta ela com um pouquinho de água na panela ela fica mais cremosa e fácil de rechear aí termina com uma raspinha de limão pra dar um frescorzinho se quiser pode até por umas gotinhas também agora sim eu venho com cuidado tiro da frigideira e vou enrolar olha isso ai que receita maravilhosa juro olha isso velho eu não acredito que fizemos isso e agora eu vou entabuar e que entre as imagens bonitas dessa sobremesa no mínimo inusitada isso aqui é tendência mundial quero ver todo mundo fazendo inclusive eu até deixei o taquinho aqui que eu rechei ele com ricota ao invés de catupiry esse aqui é do ribas e esse aqui é o que eu fiz pra vocês e olha como ele fica crocante depois que perde um pouquinho de temperatura então vamos cortar gente balada então tem aqui pra galera experimentar ribas vem comer um aí pra você ver se tá bom que você ficou me julgando hum hum nossa caiu aqui ó hum ó é limão dá pra comer uma vez na vida de dois deles você morre na hora por quê? a raspa de limão aqui nossa realmente mas realmente não deu uma diferença é verdade é porque o limão quebra a gordura né e assim com essa filosofia maravilhosa de ribas que a gente termina mais um vídeo valeu obrigado a todos e a gente continua